A HZPC tem sido um parceiro importante para a SONAI, quer como conhecedora do mercado de uma forma global, quer como detentora de variedades exclusivas. Isso tem sido muito importante para nós e um bom exemplo disso é a nossa recente inovação, que são as batatas de lá de continente, uma inovação no mercado da distribuição em Portugal, num exclusivo continente. Para nós, não sendo a HZPC um fornecedor direto da SONAI, não vemos qualquer problema nisso, pelo contrário, vemos uma vantagem, que a HZPC tem um conhecimento do mercado como um todo e temos objetivos em comuns, que é melhorar a fileira. Para desenvolver cada vez mais o consumo das batatas, fizemos toda uma reorganização da nossa segmentação, fizemos também uma renovação da nossa imagem, tornando-a mais natural e atrativa, assim como a questão da comunicação, quer em loja, quer em foguetes, cada vez comunicando mais os excelentes atributos em termos de nutrição que as batatas têm. O que nos levou a estas mudanças é porque sentíamos que os nossos clientes tinham algumas dificuldades no ato da compra e esta dificuldade aliada à quebra de consumo que aconteceu no último ano, levou-nos a que tomássemos estas medidas. Neste tipo de processo, os resultados não são imediatos, pois é um processo longo. No entanto, para já, estamos satisfeitos com os resultados.